Riley Downs é uma atriz canadense, ela é mais conhecida pelo seu papel de Charlotte Page na série Harry Danger. Nesse vídeo você irá conhecer um pouquinho mais dela com mais de 10 curiosidades sobre Riley Downs. Tudo isso depois da vinheta. Olá, tudo bem? Pedro aqui, seja bem-vindo ao Arrowverse Center. E finalmente muitos me pediram e eu perdi a conta de quantos comentários estavam me pedindo. Faz curiosidades sobre a Riley Downs, faz curiosidades da Riley Downs, faz curiosidades da Charlotte, faz da Charlotte. Agora eu estou aqui finalmente para trazer. Depois do sucesso do último vídeo sobre curiosidades que foi da Ella Anderson, inclusive se você não viu, está aí nos cards. Então deixa o seu like para mais curiosidades sobre os atores de Harry Danger ou de outros atores da DC Comics. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Feito isso, podemos começar. Primeira curiosidade, o nome completo dela é Riley West Downs. Esse sobrenome, West, me fez me lembrar muito da série The Flash. Quem assiste sabe, Iris West, Joe West, Wally West, é o mesmo sobrenome desses personagens de The Flash. A segunda curiosidade, Riley Downs, nasceu no dia 8 de julho de 2001, em Toronto, Canadá. E atualmente ela tem 19 anos de idade. Terceira curiosidade, a família de Riley. Sua mãe é uma atriz e se chama Ellie Downs, que atualmente tem 47 anos. Riley também tem uma irmã, que é a atriz Rhea Downs, que tem 21 anos de idade. Riley e sua irmã são muito unidas. Tanto é que elas já fizeram até aula de teatro juntas e atuaram diversas vezes juntas. Sobre o pai da Riley, eu não achei muita coisa sobre ele. Achei apenas umas fotos aí. Mas se você souber um pouco sobre ele, eu não sei nem o nome dele, deixa aí nos comentários. Riley também é uma grande amiga de Ella Anderson, a Piper. E as duas pregam até peças nas sets de gravações de Harry Danger. Quarta curiosidade. De acordo com a Wikipédia, Riley Downs tem 1,60m de altura. Mas é a Wikipédia. Ela pode ter crescido. Finta curiosidade. Riley Downs começou a atuar com 3 anos de idade. Uma menina prodígia em tanto. Afinal, todos os atores de Harry Danger começaram a atuar cedo. Mas com 3 anos de idade, eu não sabia nem que era atuar. Eu sabia nem que era YouTube. Eu nem tava aqui. Sexta curiosidade. Ela também fez outros papéis em sua vida, além de Charlotte em Harry Danger. Que é a que mais deu reconhecimento a ela. Mas ela já atuou em vários comerciais com sua irmã e até mesmo com a sua mãe. Os filmes que Riley participou foi o Natal dos Amigos Indiscretos, Rubesky, The Maltzy, Pupy, Gab Dogas. Ela também já apareceu no Rochel Petter Christmas Especial em 2011. Ela desempenhou um papel como principal no filme original da Nick Lodeon, Tiny Christmas. Ao lado da estrela da Nick Lodeon, Liz Graney, a Down de Nick e Ricky Dick Down. Ela participou de outros filmes, é claro. Só que eu não vou citar aqui que tem cada nome difícil. E o vídeo vai acabar amanhã, se eu for falar tudo. E ela também é uma empresária, aspirante e estilista de moda. Que desenhou seus próprios looks para o evento da Nick Lodeon, Kids Choice Awards. E também para o da Disney, Rádio Disney Music Awards em 2017. Inclusive, as roupas que ela usa são todas desenhadas por ela mesma. Riley também lançou uma coleção de produtos de beleza com a sua amiga Ella Anderson. Inclusive, Riley também mais pra frente deve embarcar nesse mundo da moda completamente. E os fãs de Riley são conhecidos como Rebels. Olha, ela tem até uma legião de fãs. Qual seria minha legião de fãs? Comenta aí que eu nem sei. Riley Down já revelou que o superpoder que ela gostaria de ter era a leitura de mentes. Agora um spoilerzinho sobre o final de Harry Dange. O alerta de spoilers está ligado. No final de Harry Dange ela não teve bem o superpoder. Mas usou uma tecnologia que virou meio que uma ciborgue. E o Jasper chamou ela de Super Charlotte. Sabe a tecnologia, não faça ela ler a mente. Quais são os hobbies de Riley Downs? Um dos hobbies de Riley Downs, como eu falei, é ela desenha e pinta. E muito bem, por sinal. Isso mostra que ela não está aprendendo só da arte atuando. Ela está aprendendo de várias artes, né? Ela pode fazer até ginástica devido a sua experiência. Ela também adora torta de abóbora. E a sua série de livros favoritas é a Percy Jackson. No desenho da aventura de Kid Danger, o primeiro spin-off oficial de Harry Dange que não teve uma sequência. Não é apenas uma temporada com poucos episódios. Riley Downs deu voz a sua personagem de Charlotte. Uma pena que o desenho não foi pra frente e não teve continuidade. Ela tem aversão a insetos, que no caso é meio que um distúrbio para as pessoas. Elas ficam totalmente com mais medo do que normal, exageradamente. Pois esse tipo de pessoas, um simples inseto, é muito mais do que parece. Sabe? É uma fobia. Curiosidades extras. Riley Downs e seu namoro com o ator. Um tempo atrás, tinha um boato de que a Riley Downs estaria namorando alguém do elenco de Harry Dange que eu estou falando do Jace Norman, o Harry Hart, Kid Danger. Protagonista da série Harry Dange. E eu fiz um vídeo sobre isso mais detalhado. Veja aí nos cards. Porém, esse namoro deles nunca foi confirmado. Muitos insistem que eles tiveram alguma coisa. Tanto é que na série Harry Dange, o casal mais chipado é Harry e Charlotte. Junto com Jasper e Piper. Química eles podem até ter, mas não vamos nos iludir. Infelizmente, não sabendo se é real, não vamos criar expectativas pra não quebrar a cara. Pois boatos na internet saem vários. Só que a própria Riley já disse que no momento que ela está, ela está focada na sua carreira. Afinal, ela não tem tempo pra namoro. E ela quer atuar como desenhista, como estilista. Tudo essas coisas, hein. Só que muitos falam que o Jace Norman gosta dela. Porque ele nunca se manifestou sobre isso. Inclusive, tem um videozinho que eu vou deixar aí pra vocês rodando. Canal do YouTube, outra curiosidade. Ela não tem nenhum canal oficial no YouTube. Até onde eu sei, até onde eu procurei, eu achei vários canais. Vários canais, só que a maioria de fã é nada de canal oficial. Portanto, se você achar algum canal aí com o nome dela, ou é fanfic, sei lá, ou é fake mesmo. As duas últimas curiosidades seriam. Quanto a Riley Dolls ganhava em Harry Danger? E como ela conseguiu seu papel na série? Bom, hoje a Riley Dolls tem uma futura de 12 milhões de dólares. E na última temporada de Harry Danger, ela ganhou 25 milhões de dólares. E por episódios, convertendo em reais, ela tenha ganhado 130 mil reais em cada 41 episódios. Imagina. Caraca, nem eu ganho tanto isso com esse canal ainda. Um dia, quem sabe? E como ela conseguiu seu papel em Harry Danger? No caso, sua mãe, Ellie Dolls, levou ela lá no canal da Nick Loden para fazer o teste. Riley ficou tão nervosa que ela achou que nem ia passar. E na hora de fazer o trecho, ela travou. Mas dias depois, ela recebe uma ligação dos diretores de elenco da Nick Loden. E ela foi aprovada. Assim, ganhando o papel na série Harry Danger. Que, até agora, foi uma série live action que mais durou da Nick Loden. Teve mais de 120 episódios. E o episódio final ainda está passando, vai passar hoje, se eu não me engano. Então, desde então, assim como os atores da série Harry Danger, ela ficou muito mais conhecida, muito famosa. Porque Harry Danger, atualmente, eu acho que é a série mais famosa da Nick Loden. As visualizações do meu canal mostram isso. E por último, Rielly. Pelo fato dela ser negra, ela luta contra o preconceito racial e até pelo bullying. E sempre que ela consegue, ela tenta dar apoio nas suas redes sociais. Ela tenta conscientizar os seus fãs e as pessoas ao seu redor. Então, essas foram todas as curiosidades. Se eu me esqueci de alguma, deixa aí nos comentários. E quem será o próximo ator ou quem será a próxima atriz? Não esquece de comentar aí. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreva, assim você não vai perder as próximas curiosidades. Os próximos vídeos. E um salve a todos que eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Eu vou mandar um salve para o pessoal que eu fiquei devendo. Só que agora os próximos salves só serão para os membros que sempre aparecerão nos finais do vídeo. Então, começando com... Olha, se eu não mandei salve para você é porque realmente eu não vi seu comentário. Ou você não é ativo no canal. Seja membro do canal por apenas R$ 2,99 ao mês. Você cancela quando quiser. Os benefícios estarão aqui. Dê uma olhada. Então, obrigado. Como prometido, os membros do canal estão aqui no final do vídeo. A Priscila, o Gabriel e o Miguel. Eu agradeço a eles.